Galera, bem-vindo ao canal Em Minhas Motos E hoje vamos estar resolvendo esse problema aí galera Tá galera, a roda estralando aí ó Ó Vamos estar resolvendo esse problema aí galera Muitas pessoas tem dificuldade pra arrumar isso aí ó Ó, fica tipo estralando aí a roda aí ó Acompanha com nós aí o passo a passo Tá galera, vamos tirar a roda dela aí ó Vamos arrancar a roda aí ó Tá aí galera, tirando aí ó Tá aí a roda aí galera Tá aí vamos tirar o rolamento aí ó Tá aí galera, o problema pode estar nessa bucha aqui ó Às vezes ela fica maior aí né O rolamento estraga aqui ó Estraga um pouco essa beira aqui ó galera Aí essa bucha aqui fica maior Aí com o passar do tempo aí ela começa a estralar Aí aqui é muito fácil de resolver Vocês vem com a lixadeira aqui ó E lixa um pouco aqui galera Deixa aqui ó Vamos lixar aqui E tá resolvendo o problema Tá galera, vamos tá lixando aí ó Prontinho aí galera ó Aí vocês colocam lá na roda E testa Vamos tá colocando na roda aqui Pra nós fazer o teste Prontinho aí ó Agora vamos colocar a roda E fazer o teste Tá aí colocando a roda aí Tá aí galera, se vocês lixou aí ó E mesmo assim ainda continuou dando barulho Estralando Aí vocês trocam os dois rolamentos Tá aí rodinha no lugar Vamos apertar aí Pra terminar o serviço Tá aí apertado já aí ó Tá aí galera, terminado aí Agora vamos fazer o teste lá fora Tá aí galera, prontinho aí ó Parou de estralar aí ó Essa estrala aqui é na relação Tem uma estrala aí Mas é na relação Prontinho aí, resolvido o problema Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o like E até o próximo vídeo Valeu